Mãe Como é bom ser criança e no teu colo chorar Encostado em seu peito a sua voz me calar E no calor do seu corpo a minha alma aquecer Mãe, o tempo voa e eu também voei Longe de ti muitas vezes chorei Pedindo a Deus que eu pudesse te ver Pra aliviar a saudade que dói Agora que estou aqui quero te abraçar Contar a minha história sem me importar Sem tempo nem hora de dizer onde andei Mãe, sempre lembrei de tudo que me ensinou Hoje te agradeço por ser o que sou Por me corrigir as vezes que errei Sempre andei com toda esperança Hoje crescido volto a ser criança Quando eu te vejo eu corro para ti Porque em teus braços tenho segurança Hoje é o dia de muita alegria Pedi muito a Deus pra chegar esse dia Hoje estou feliz por estar com você Hoje estou feliz por estar com você Hoje estou feliz por estar com você